O glória do Senhor, a vida é a espertidão É o todo o que, como fizeste sua filha O todo o agarrar, o seu rei, a nossa nação É o que, como fizeste sua filha Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado o amor a Deus do Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti De graça a Deus e a meu coração A santidade e a paz e a fé Todos os veremos em consolação É o que, como fizeste sua filha Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado o amor a Deus do Senhor Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais grato a Ti, mais grato a Ti Deus te abençoe, Deus te abençoe, No conosco é graça, não é treco e exposto, O salve-no-no-á, o sempre e o vosso e o seu, Amém. 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 Eu quero vos dizer que este bagode está por um caso muito sério. Até as autoridades, os policiais, estávam metido no meio deste negócio. Estava difícil Mas para o nosso Deus Não há nem um Senhor O Senhor Perejará por nós E nós falaremos Eu comecei a ficar Eu fiquei a muito sentido Cheguei até entrar e lutar com as minhas próprias forças Mas Quando eu vi que não tinha jeito Eu falei, Senhor Em mim não há força para lutar Porque sou organizado realmente Mas o Senhor não pode fazer todas as coisas O Senhor não vai tirar esse povo daqui E todo dia eu não passava aqui em frente Ele disse, Senhor, tira esse povo Deste lugar E esse Senhor, para a honra e para o Senhor O Senhor deu a vitória E o povo saiu Eu agradeço a oportunidade em nome O Senhor Essa é a vantagem de servir a Deus O Senhor pedeja pelo seu povo O Senhor pedeja pela sua igreja É uma delícia Nunca tem que ir na fé Mas quando vem Eu trouxe a mão cheia de bênção Amém? Amém? Eu quero saber Quem tem mais testemunho para contar? Amanhã é o testemunho Da irmã, da parecida Depois da irmã Cozinha Vamos lá Amanhã hoje é o testemunho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É a vontade da irmã Papai do Senhor Amém Então, esse é um motivo de muita alegria É por servir o Senhor Porque eu, como a irmã Ele me acabou de falar Sobre esse negócio de banco É muito complicado, né? Antes eu vou falar aqui Enquanto nós passávamos em frente O apartamento da irmã Eu vou falar passando a minha mãe Jesus Aí minha mãe falou assim O meu irmão está passando vela Está passando por outra Mas aí eu falei Mãe, isso que é Deus que é dado Ele vai orar e vamos sair Eu comentando com a minha mãe Quando eu estou passando aos 9,18 Eu falei Meu Deus Era muito claro O beijo Embaixo O irmão mora Então, irmão Voltando ao sordo Eu tenho mais o olho